Oi gente eu tô no salário como você já tirou os pênis daqui né eu vou fazer a sobrancelha de escorrer o cabelo tirar essa tinta horrível né e pintar mas a pintura depois eu mostro para vocês como ficou depois tá vocês vão ver tudinho é que todo ano eu mexo no meu cabelo mas esse ano eu tô mexendo hoje tá super bom meu cabelo acho que vai ficar lindo vai ficar uma gata hoje com meu cabelo ele fica lindo vai com medo de desculpa agora tá me dando a tosse como russis e tudo a mulher para ficar bonita sofre descolor no cabelo gente tirando a tinta ruim gente agora estou esperando ó porque já está saindo a tinta aqui né e depois pintar mas a tinta aqui pra ficar muito linda no meu cabelo é? é isso? é sim o que você acha? eu quero ver que eu já te viro tá bom é muito bom é muito bom é muito bom é muito bom Gente, agora meu cabelo vai ser pintado, já descoloriu o que tinha que descolorir, né? Eu posso te dizer, olha, essas são as henna, né? Olha, elas ficam escondidas, elas ficam escondidas, elas ficam escondidas, elas ficam escondidas. A tinta não saiu todo o meu cabelo porque é henna, então não sai, só se corta. É henna? Ou é henna? Sim, é henna, sim? Sim, eu sei. É henna, ela não pode verificar, ela não pode verificar, não pode verificar. Não, ela não sabe, ela não sabia. Mas vamos ver como é que ela vai ser. Eu vou verificar. Ah, é, é, ela já tem todo o cabelo. Ela foi tão corta. Muito corta. Mas você não está aqui, né? Porque ela é tão grande. É, ela é sua própria. É um cabelo, não é? É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é. É, é. É, é, é. É, é, é. Nossa sobrancelha. Já terminou a sobrancelha, tirou os cabelinhos daqui, ó. Mãe tirou até os cabelinhos aqui de cima do nariz, ó. Agora sim, gente, vai agotar. Gente, agora eu tô esperando a tinta pegar no meu cabelo, né? Eu tenho que esperar 45 minutos. 45 minutinhos. Vem! Vem! Não! Vem! Vem, trem! Vem! Vem! Bras! Vi. Dereć統! 국erver! Ve! Ilderley! Timberley! Northwestern Europ! S Instead quedar! Minha mulher? Sim. Você é mulher. É mulher. Obrigado. Bem-mãe. Gente, elas são muito simpáticas. Trabalham muito bem. Eu amei o trabalho delas. Olha o meu cabelo perfeito. Tá vendo? Fiquei linda. Mas veio uma escova super top também de sábado na minha casa para ficar super chão. Mas ficou linda. Eu amei a cor. Foi a cor que eu escolhi. E ficou linda. Mas cortou bastante um pouco o meu cabelo, viu? Porque tava bem acabadinho. Mas ficou linda, né, gente? Vocês acham que ficou diferente? Claro que eu não tô maquiada, né? Eu tô no salão. Mas eu só tirei as sobrancelhas. Depois daquela máscara preta. Tirei os pelos, né, gente? Que tava aqui e aqui. Enfim. Ai, gente, olha que lindo. Você é muito boa. Gente, ela ainda tá caprichando no meu cabelo. Oi, gente. Olha, meu cabelo está, ó, finalizado. Está pronto. Chique. Mas ainda falta, ó, eu me maquiar, né? Me produzir todinha para sair para o casamento. Olha só meu cabelo. E aí, gente, vocês gostaram? Hum, gostaram, né? Pois é, deixa aí o seu like, tá bom? E se inscreva no canal. E aí… L Szwheel, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. betteram. Obrigado.